Música Lady Diana Música Qual o motivo da vinda? Gostaríamos de formar uma nova parceria de contribuição agrária E um pedido de paz, pra começarmos uma nova parceria Não podemos conversar sobre esse assunto aqui Vamos ao meu escritório Siga-nos por favor Música Você acha que fizemos uma boa escolha? Sim, Lady Diana é muito inteligente É muito bom ter ela como aliada Quais informações você tem sobre ela? A família e ela sofreram uma perseguição E ela irá se casar daqui a alguns meses Ela já está noiva? Sim, o senhor está interessado nela? Não faça esse tipo de pergunta Música 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 Eu gostaria de te pedir desculpas pela nossa briga Eu me exaltei quando você disse que aceitou o pedido da Nadia Sem problemas, eu teria a mesma reação no seu lugar Tem algum plano? Você não parece estar muito tranquila Se eu falar, pode acabar se espalhando e vai atrapalhar tudo Não, infelizmente não Mas vai dar tudo certo, pode ter certeza Como tem tanta certeza? Minha intuição não falha Música Como é que está o processo? Se der tudo certo, terminamos antes do prazo Mas antes, precisamos do dinheiro Não se preocupe, hoje mesmo eu deposito como combinado Nasho bom, eu estou arriscando a minha vida e de outras pessoas para isso Eu já disse que eu vou depositar Agora eu vou ter que desligar Está dando tudo certo Ai, Nadia Alô? Olá, querida Bom, eu acho que já está na hora de vocês e meu filho se conhecerem Então, hoje à noite vocês virão a minha casa Para conhecerem um ao outro Tudo bem Mas eu irei sozinha Minha família não vai Sua família e você são totalmente insignificantes pra mim O que eu peço é que venham hoje Ai Aquela mulher insuportável Pensei que não iria vir Tive uns imprevistos no meio do caminho Ah, ela que é minha noiva? Sim, ela mesma Ah, então essa é a Lady Diana, então Eu ouvi dizer que é uma mulher forte e valente Mas, pelo visto, são boatos Claro Ela se rendeu até mim com muita facilidade Pensei que seria algo mais difícil Mas até que ela é bonitinha Bonito vai ser quando eu arrebentar a sua cara Vamos logo comer antes que a comida esfrie Coma a comida sem receio O meu plano não é acabar com a sua vida Dias depois Diana, você viu o jornal? Eu não vejo essas coisas Está saindo em todos os jornais Televisão e notícias que o seu noivo te traiu Fala com a Nádia ou com alguém Não há necessidade Logo, logo ele receberá sua recompensa Ela só pode estar ficando louca Você já preparou os papéis que eu pedi? Todos eles já estão em sua mesa Mas pra que quer esses papéis? É um documento de transferência de poder em um reino Se alguém assinar, perde totalmente seu direito de governar E o poder vai para você Não é nada de importante É só pra ouvir mesmo como funciona Ela está mentindo Oi, terminou? Desde ontem, todas as bombas desativadas estão no lugar que você pediu O resto do dinheiro será depositado hoje Até mais Quem permitiu a sua entrada? As empregadas daqui já me conhecem Já que eu sou a noiva do seu filho Assine por favor este documento Pra que ele serve? É uma autorização pra que eu faça o casamento no seu reino Você já está parecendo uma empregada Imagina quando eu ficar casada com meu filho Pronto Nunca pensei que você se casaria tão cedo Você ainda parece aquela criancinha linda que chegou no orfanato E realmente espero que dê tudo certo Você não merece sofrer Não se preocupe Hoje teremos uma grande revelação nesse casamento O que você quer dizer com isso? Você verá Chioi, aceita se casar com Dayana? Sim Dayana, aceita se casar com Chioi? Não Você está maluca? Eu vou explodir aquela porcaria Vá em frente se tem coragem Não aconteceu nada Um casamento real não demora 64 dias pra ser organizado Demora 40 Nesses 64 dias eu desativei todas as bombas E o documento que você assinou ontem Era uma transfusão de bens para o meu nome Ou seja, todo esse reino me pertence General? Prendam eles Oh, me solta! Fim! 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 Obrigado.